É a sexta edição do CNA em Festa, uma festa que celebra a cultura hispânica, né? Em suas várias vertentes, Lena, Elcio, os países latinos, a Espanha, tantos países. Uma festa linda, beneficente, aberta ao público e para os nossos alunos, está cheio de alunos, com famílias, trouxeram os pais, tios, avós, primos. Está uma festa linda, está maravilhosa. O objetivo é divulgar a cultura hispânica, já que um dos idiomas ensinados no CNA é espanhol. E ela tem um motivo também, né, dessa festa acontecer, que é o sorteio do Top Students, que é um programa de incentivo em que os alunos, durante o ano todo, ganham stickers por produtividade. Isso aí, eles estão preenchendo o passaporte, vão colocando na urna e hoje a gente sorteia uma viagem para Orlando com tudo pago. Mas a festa, ela é uma festa que ao mesmo tempo, ela é uma festa realizada por uma escola, é uma festa extremamente cultural, é uma festa de rua, é sensacional, né? Popular, é beneficente, ela é tudo. Quem que é o dinheiro arrecadado hoje? A ASD, Associação Essencial São Docleciano, está com uma barraca conosco, a Zilo Timit, essas duas entidades vão ter benefício dessa festa. E uma festa com muita comida, comidas típicas. Um verdadeiro passeio cultural, porque gastronomia é cultura. Vamos falar um pouquinho da escola? Bem-vindo aí o quê? Halloween, né? Mas antes de Halloween, na segunda-feira, estamos indo para a Bahia, no Iberstar, na convenção anual do CNA. Uma semana inteira... Aí volta cheio de novidades, né? Cheio de novidades, uma semana inteira de treinamentos, de workshops e de todas as novidades, né, para 2019. Então a gente vai voltar bem energizado e já com os dois pés no Halloween. Porque 2019 é um ano super importante, que eu sei, 25 anos de CNA. Certo! E o Brasil... Senhores ouvintes, o Brasil estará muito bom em 2019. Temos que torcer para isso e temos que acreditar nisso. E vocês como empreendedores, fazendo a parte de vocês, claro, porque 25 anos com um negócio não é para qualquer um, né, Lélia? Exatamente! Vai ter festa o ano que vem, muita festa, um ano que vem de festa. E mesmo com essa crise política e econômica, acabamos de inaugurar uma nova unidade na região norte. Então a gente... Nós acreditamos na educação, acreditamos no Brasil e... No empreendedorismo. Na importância da geração de empregos. Então estamos fazendo aqui a nossa parte e certamente vai dar tudo certo, né? O país... Bom, já falamos do Halloween dos 25 anos. Vamos falar um pouquinho das matrículas, porque é hora de pensar já em 2019. Vamos estudar inglês, vamos estudar espanhol, né? Sim, em 2019 nós vamos ter um ano muito positivo. As pessoas continuam procurando treinamento, melhoramento, evolução. E isso através do ensino é muito real. Então a gente tem sentido sim, apesar de tempos difíceis, mar revolto. Mas nós estamos navegando e bem as pessoas têm nos procurado. E a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. E as pessoas continuam acreditando que o futuro vai ser sempre melhor. Até porque em tempo de crise a gente sabe, educação é tudo, né Helena? Exatamente. É aí que não dá... É a saída, né? É, aí que não dá para parar mesmo. Você tem que estudar. Tem que estudar, exatamente. Mas as matrículas estão abertas nas três unidades. CNA Downtown, Boulevard e agora North Village. O importante é planejar para o ano que vem. Vamos falar daquele grande diferencial do CNA, que são os certificados, tanto em espanhol quanto em inglês. Os dois cursos, tanto em inglês quanto em espanhol, ao final, além do certificado CNA, os alunos têm um certificado reconhecido internacionalmente. Então isso é muito importante. A gente, de fato, forma os alunos com competência e com proficiência para um certificado reconhecido internacionalmente. Até porque o CNA é a única escola na região que faz o certificado de Cambridge, não é? Exatamente. Na verdade, esses certificados só comprovam o que a gente já comprova com o nosso certificado. Mas aí quando tem uma instituição internacional, com padrões internacionais, que diz, olha, esse aluno é proficiente, aí a gente fica mais feliz ainda. Não é só nenhuma questão de felicidade também, mas é importante para você arrumar um emprego em uma multinacional ou até para estudar no exterior, né? Exatamente. Quem está no mercado sabe muito bem o que é a importância, um grande diferencial, grande mesmo. Essa meninada, às vezes os pais estão ainda com os filhos pequenos, sabem que precisam. Eles sabem que precisam, mas eles vão saber muito mais quando os filhos estiverem no mercado de trabalho. Aí eles vão ter a real noção do quão bem eles fizeram para os filhos. E o melhor, né? Acho que é o único legado que a gente pode deixar, mesmo a educação e a formação, ninguém tira. Então, obrigada, Elson. E o nosso grande foco é o resultado. As festas são apenas, sei lá, coisas que nós fazemos com muito prazer, mas o nosso foco sempre é o resultado. E nós temos essa credibilidade internacional que nos invaidece muito. E aí 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 E aí